Olá pessoal, eu sou Stephanie, Gorky e Hazel, o canal UF com a Vida Selvagem na Cidade. Estou aqui hoje para dizer um pouco da minha experiência no seminário de defesa pessoal com cães da Casa Red Black, que foi fantástica. Primeiro porque eu nunca vi em qualquer outro treinamento, isso porque eu já conversei com o adestrador, com o treinador, já fiz cursos online de adestramento, e eu nunca vi uma filosofia por trás do treinamento. Geralmente é assim, ah, o cão para fazer isso, você faz isso, isso, isso. É sempre assim, é mecânico. E eles têm uma preocupação com a filosofia por trás do adestramento, que é o que o cão foi feito para fazer. Uma preocupação com a essência do animal, desenvolver o animal na sua essência para que ele seja a melhor versão dele mesmo. Em caso de pastores, é impressionante, eles trabalhando com pastores desde filhote, você vendo a construção de um guerreiro. Porque eles viram guerreirinhos mesmo, quando crescem. É lindo ver. Eles se superando. À medida que o Washington e o Chico foram mostrando os vídeos dos cães treinando, os cães, na sua felicidade, eles se superando com desafios. É algo muito bonito de se ver. E constrói ele desde a base, né? A preocupação com a estrutura do animal é muito importante. Eles têm essa preocupação. E a segunda parte que me impressionou muito, que é a preocupação também com o doutor assumir responsabilidade no processo. Porque não adianta nada o seu cão trabalhar sozinho, você precisa trabalhar em conjunto com ele. Isso significa também se adestrar. Isso significa também ser uma pessoa confiante, ser uma pessoa que saiba agir nas horas necessárias. Isso eu nunca tinha visto. Isso pra mim foi assim, uma corda, sabe? Às vezes a gente quer que os cães façam as coisas pra gente e a gente também não tá preparado, sabe? Nós somos pessoas extremamente inconsistentes, inseguras e eles trabalham também esse lado de defesa pessoal com cães pra mostrar pra você, olha, você tutu, assuma a responsabilidade também pra trabalhar em conjunto com o seu cão. Isso pra mim foi fantástico. Porque você une uma boa essência de treinamento, né? Que você quer que o cão seja a melhor versão dele mesmo. Você é justo, você é coerente com assumindo a responsabilidade, sendo também uma pessoa confiável pro seu cão. Uma pessoa forte, um líder mesmo. Aí pronto, é equipe imbatível e eles trabalham as duas coisas em conjunto. Extremamente grata, assim, com isso, sabe? De Deus me contar, de passar pra todo mundo, principalmente pras mulheres. Vocês construírem essa segurança, mulheres que tenham cães, façam o curso com o pessoal do Red Black, que vocês não vão se arrepender. Porque é linda a filosofia por trás e faz com que você queira mais. Eu acho que esse é o papel do seminário, né? Eu não quero que isso acabe aqui, eu quero mais e mais e mais e mais, eu quero aprender mais, eu quero que meu cão seja a melhor versão dele mesmo, eu quero que ele seja a melhor versão de mim mesmo pra poder jogar meu cão e é incrível, é só coisa positiva. Então, por favor, mulheres façam. E acaba com esse preconceito que tem, por favor, de cães de polícia serem cães que ficam na base da brutalidade, que não é bem assim. Existe muito amor e filosofia por trás desse treinamento. E eu vi na prática. E isso pra mim, assim, não tem preço. Mesmo, gente, muito obrigada.